Olá, pessoal! Que bacana ter vocês aqui comigo de novo no Comunicação Sem Rodeios. Eu tenho gostado muito de dar palestras para lideranças e ver como as pessoas estão buscando hoje ter mais conexão com a sua equipe. Por isso, hoje, eu trago um conhecimento que aprendi e quero repassar para vocês de um livro que eu gosto muito sobre essa bela arte de liderar. Mas já quero deixar um recadinho para você, viu? Ninguém nasce líder, tá? Liderança é uma habilidade que você pode aprender. É isso mesmo, uma habilidade que você pode aprender. Então, hoje, nós vamos falar das cinco competências na arte de liderar. Ah, e fique comigo, porque eu tenho uma promoção incrível para você. Até já! TMTV apresenta Comunicação Sem Rodeios. Oferecimento Ribeiro Arrabal. Negócios Imobiliários. 32, 28, 7 mil. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. MM Elias. Palestras e treinamentos. Interconstrutora. Transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Então, pessoal, o conhecimento que eu quero dividir com vocês hoje é de um livro que eu gosto muito, chamado Qual a Sua Obra, do Mário Sérgio Cortella. Ah, espero que você conheça aí, né? Cortella traz para a gente as cinco competências na arte de liderar. Acompanhem comigo. Primeirinha, abra a mente. Olha que coisa. Abra a mente. Seja sempre disposto a aprender e a mudar. Se você é daquelas pessoas que eu já falei aqui da síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, Você não está sendo um líder que tem buscado aprender cada vez mais. Abra a sua mente. Aprenda. Busque capacitação. Invista em capacitação com seus profissionais. Dois, eleve a sua equipe. Meu Deus do céu, por que você tem que ter o crédito de tudo? E mais, o crédito não é todo seu. Se você tem uma equipe, foi feito por uma equipe. Recentemente, uma pesquisa mostrou que o número de pedido de demissões, é isso mesmo, pedido de demissões em grandes empresas, aumentou por conta do chefe tóxico. E a maior reclamação é de que esse chefe rouba todas as ideias, ou seja, não eleva a equipe. Cortella diz, seja um líder que almeja o crescimento de toda a equipe, não de si próprio. Se você cresce e sua equipe não, você não cresceu. Porque tem um peso te puxando pra trás. Eleve a sua equipe. Terceira competência. Meu amor, recriar o espírito. Transmita boas energias, espalhe alegria onde tiver. Você não precisa ser o chefe fanfarrão. Não é isso não. Mas transmitir boas energias, é ter boas palavras, é ter empatia. É saber como dizer as coisas. É ser uma pessoa positiva. É ser uma pessoa que explica, que pega pela mão, que auxilie. Isso é uma pessoa com energia positiva? Sorria. Converse com alegria com a tua equipe. Ela é parte de você, é parte do seu propósito. Quarta competência. Inove na obra. Ô gente, busque novos métodos e soluções. Seja capaz de reinventar as coisas. Nada é estático, você pode mudar na arte de liderar. Perceber novas ferramentas, novas formas, trazer novos conhecimentos. Vai inovando, traga novidade pra sua equipe. Aprenda sempre. E a quinta competência na arte de liderar, pra você ser aquele grande líder, empreender o futuro. Cresça coletivamente, pensando nas condições e possibilidades de estar pronto para o futuro. Olhe a sua equipe, como ela está hoje, e onde vocês querem chegar. Faça essa ponte ao futuro. Empreenda pra crescer coletivamente. O líder que tem uma comunicação assertiva, o líder que faz feedback, o líder que conversa, motiva. Esse é o líder atual. E o Cortella ainda diz Fundamental, meu amigo, é chegar no essencial. Essencial é tudo que não podemos deixar de ter, como a felicidade. E fundamental é aquilo que nos ajuda a chegar ao essencial, como o trabalho. Vamos parar de ver o trabalho como um fardo. Vamos enxergar o propósito por trás dele, o que te move pra levantar da cama todos os dias. Não pode ser só o dinheiro. Renovação. O líder deve ter a capacidade de ser humilde, reconhecendo que não sabe tudo, disposto a renovar, disposto a crescer, disposto a ouvir. Inspiração. Liderar significa inspirar e animar as pessoas, projetos e situações. E agora eu que acrescento. Líderes motivam pela influência. Como você tem influenciado a sua equipe? Como anda a sua comunicação? Essas perguntas eu quero que você me ajude a responder. Pense aí com você. Como é que você tem tratado o grupo de pessoas que trabalha com você? Que faz você ir rumo ao seu propósito de vida? Eu tenho certeza que essas pessoas merecem o melhor. E aí? Gostou? Então divide comigo aí o seu conhecimento. Coloque aqui pra mim. Deixe informações. É importante pra mim saber o que você tá pensando deste trabalho que a gente tem feito com vocês aqui no Comunicação Sem Rodeios. E antes de eu ir embora, tchan, 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 aquela promoção que eu disse pra vocês. Olha só, que tal, hã? Você e dois amigos a bordo de um luxuoso transatlântico, aproveitando as melhores atrações musicais do país e com todas as despesas pagas. Pensa, que delícia seria, não seria? Isso é possível. É só você participar da nossa promoção da Rádio Mix Juiz de Fora. Entre aqui nos canais e veja como participar. Você merece estar a bordo deste passeio maravilhoso que a Rádio Mix JF quer oferecer pra você. Fechou? É só participar porque eu te espero no nosso próximo programa falando mais sobre comunicação, lideranças, vendas. E me diga, o que é que você quer que eu fale aqui? Até lá! Comunicação Sem Rodeios. Oferecimento Ribeiro Arrabal. Negócios Imobiliários. Trinta e dois vinte e oito, sete mil. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. MM Elias. Palestras e treinamentos. Interconstrutora. Transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Tchau.